Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do curso, sou o David Arte. Nessa aula vamos iniciar aqui a construção do nosso layout, eu já falei sobre o grid na aula anterior. Dito isso, agora a gente pode definir algumas coisas que vão facilitar a nossa criação, o decorrer da nossa criação. Vamos definir a escala tipográfica. E por que é importante definir uma escala tipográfica? Porque o nosso layout precisa ter uma harmonia, ele precisa ter uma coerência visual, e ele precisa definir as hierarquias dos textos, porque elas que ajudam o usuário a se achar no texto, elas que enfatizam o que é importante e mostram o que é texto corrido, o que é destaque, o que é título, por isso que é importante definir uma escala tipográfica. Isso é regra básica de design, princípio básico de design, e aí você pode definir a sua também para o site, obviamente, para o site, para o aplicativo. E uma escala tipográfica, também não existe regra específica. O que existe são padrões que nós podemos utilizar. Eu vou passar alguns sites aqui para você, que você pode utilizar como guia, mas não é um dogma também. Dependendo da tipografia, e você tem que levar em consideração a tipografia que você está utilizando, você tem que fazer adaptações, você tem que mexer ali, para que fique de uma maneira harmônica, que você encontre uma harmonia entre o visual e essa questão da arquitetura, da informação, da hierarquia das coisas. Tá bom? No nosso caso aqui, ah não, antes disso eu vou mostrar para você esses sites. Deixa eu abrir aqui os sites para mostrar para você. Tem alguns sites que calculam essa escala automaticamente para a gente, tá bom? Tem esse daqui, que ele é bem legal, né? Visualmente falando, ele é bem bonito. O problema dele é que ele é mais para o gráfico, né? Não dá tanta opção assim para a gente mudar. Então fica mais esse daqui, ó, do gráfico mesmo. Mas tem esse outro, e tem outros por aí pela internet, né? Que você pode encontrar. Que já nos dá a opção de escolher a tipografia que a gente quer, de escolher o tamanho. Então, por exemplo, aqui na opção de tipografia, eu seleciono a Lato, que é a mesma que a gente está utilizando lá no layout, olha só. Ó, essa Lato, né? Lato, Lato, assim como você quiser falar. É uma fonte básica, né, do Google. Então tá assim. Então beleza, eu seleciono ela aqui. Posso selecionar a espessura para ver como vai ficar. Aqui eu posso colocar o texto que eu quiser. E temos dois princípios básicos para a definição de uma escala. Por mais que você utilize uma escala personalizada, isso daqui sempre vai necessitar. Primeiro, o tamanho base. No caso da internet, no caso do digital, nós utilizamos o tamanho base 16. Ah, David, pode ser um tamanho diferente 16? Pode, né? Depende da tipografia, como eu falei, depende de alguns fatores. Mas por padrão, o tamanho é 16, que a gente utiliza na web. Então o menor texto que nós temos, o texto base, o texto do P, por exemplo, seria 16. O texto do parágrafo seria 16, ok? E aí a gente vai subindo ou até mesmo diminuindo, né? Dependendo da escala. Então, como que seria uma diminuição? Ah, um texto explicativo, um texto de rodapé, explicativo assim, com uma informação secundária, tipo um texto de rodapé, uma legenda, tá? E vai subindo, por exemplo, em títulos. Então, no caso do digital, a gente tem H1, H2, H3, H4, H5, H6. Num layout, normalmente nós utilizamos até H3. Então, tem o título principal, H1, aí depois vem H2, depois vem H3. Alguns sites utilizam H4, tipo portais, tem muito conteúdo. E para por aí. Dificilmente, raramente, você vai ver um site, algum aplicativo que utilize H5 ou H6. Às vezes, a gente até define esses tamanhos, né? Para ficar tudo certinho e tal. Mas dificilmente, raramente, será utilizado na prática mesmo. Por isso que a gente tem que pensar, então, nesses tamanhos. no P, que seria o parágrafo, o H... Vou começar pelo H4, então. O H... H... Quase que não está saindo. O H4, agora saiu. O H3, o H2 e o H1. Tá bom? Pelo menos, esses tamanhos a gente precisa definir. E aí, definido, então, o que a gente precisa, a gente tem um tamanho base, que é o 16. A gente sabe quantas nós queremos, né? Que são mais seis tamanhos. Ou melhor, mais quatro tamanhos, né? E a gente precisa agora definir o tamanho, a proporção que isso vai aumentar. Então, vai ser sempre 16 vezes algum número, vezes a escala que a gente determinou. Então, por exemplo, se eu fizer 16 vezes 1.25, nós temos essa proporção aqui, né? Então, nós teríamos essa proporção. Deixa eu selecionar. Aí já está selecionada. Então, nós temos o tamanho de 16 pixels, de 20 pixels, de 25, 31, e por aí vai. Ao lado tem a unidade RAM, né? Que se baseia no root. Então, o root, no caso, seria 16, né? E ele vai escalando também de forma relativa. Tá bom? É aquela propriedade do EM, né? Do design gráfico. Só que aqui para a web, a gente coloca também o R, e aí ele pega como root, né? Pega da raiz. E aí pega, por exemplo, a parte de 16, vai aumentando. Então, você pode escolher qual você gostaria. Nesse caso do site, aqui nesse que você está vendo, ele tem essas proporções aqui, né? Segunda menor, segunda maior, terceira menor, terceira maior, quarta perfeita. Aqui é quinta perfeita. Essa daqui eu não sei o que é. Deixa eu ver aqui o que seria. Quarta aumentada. Quarta aumentada. Tem a proporção áurea também, se você quiser utilizar. Enfim. E tem o personalizado, né? Você também pode pensar. Qual que é o perfeito para a gente utilizar no nosso projeto? Não tem. Como eu já disse. Mas tem um padrão. Se a gente está utilizando a proporção de oito pontos no nosso layout, a gente pode seguir essa proporção de oito pontos. Tá bom? Então, a gente vai seguindo. Então, dezesseis. Aí você aumenta para vinte e quatro. Depois, trinta e dois. Quarenta. Quarenta e oito. Você pode utilizar dessa proporção. Tá bom? Que é o que eu vou utilizar aqui no layout. Estou dando essa aula de um pouquinho, né? Não estou... Assim, uma base só para você entender da importância da escala tipográfica. Depois, até posso passar uma aula dessa somente disso para você ir com mais detalhes. Beleza? E uma última coisa para finalizar, para a gente voltar lá para o Figma, né? Você também pode acessar o Material Design do Google que lá também tem informações sobre e é uma boa referência. Nessa parte de escala de tipografia, né? Se você acessar, ele também mostra para a gente aqui informações. Olha. No caso aqui, ele está mostrando a Roboto, né? Então, tem o tamanho 24, 20, 16. Mas a gente pode escolher aqui a Leiton, né? Por exemplo. E aí, ele vai mudar também. Vai mostrar para a gente. São indicações que ele passa aqui para a gente. Tá bom? Referências para você definir a sua escala tipográfica. Acabei me alongando, né? Nesse assunto, mas ele é importante e quando você vier trabalhar em uma equipe de Design System, uma equipe, enfim, um projeto maior, você vai acabar esbarrando nesse tipo de coisa. Tá bom? Mas como eu falei, eu posso fazer uma aula específica com mais detalhes sobre isso. Bom, já que eu me alonguei, vamos criar logo a nossa escala tipográfica aqui. para isso, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu copiar esse texto aqui. Deixa eu dar um nome dele. Ou melhor, é só mudar a cor. Dar um nome aqui de H1. Colocar aqui título. Tem uns plugins que já geram esse textinho para a gente, tá? Se você quiser. Tem uns que já geram já. Mas eu vou fazer aqui na mão rapidinho porque são poucos. Então, subtítulo. Aqui, H3. Ah, é H4. Vamos deixar H3, H3 e H4. No caso do link, eu vou... do link que eu digo do botão, né? Eu vou definir mais para frente. Eu posso chamar aqui de botão, por exemplo. Depois, eu defino os demais. E aí, os tamanhos que a gente vai definir aqui serão seguindo aquela coerência do Bootstrap também, tá bom? Porque quando a gente acessa o site do Bootstrap, deixa eu acessar aqui, ele dá uns tamanhos também para a gente que podemos seguir de referência, né? E no caso dessa tipografia funciona bem e casa com a proporção que a gente pensou de 8p. Então, 40, aqui, 32, 28, 28, 24, 20 e 16. Então, a gente pode seguir essa mesma linha e é uma linha que eu sigo e que fica legal também nos projetos. Então, para o título a gente utiliza 40. Dependendo do... Vou colocar aqui até um big, tá? Porque dependendo, né? Por exemplo, que nem aqui nesse preço, né? Pode ser maior. Então, vou colocar aqui big, tipo, super, super título, né? Super H1, por exemplo. A gente pode utilizar aqui um tamanho um pouco maior, né? É... De 50 e... por exemplo, tá bom? Então, dependendo, né? Dependendo do que for, pode até ser. É... Ficou meio estranho isso aqui, né? Dependendo do que for, pode até ser. Depois, selecionando, eu vou para o próximo de 24 e... Cadê? 32, 24. Aqui, dá para colocar 20. Aqui, 16. E o botão, depois, eu vou ver também como que será, tá bom? Então, deixa eu definir aqui os tamanhos certinhos. e para terminar, uma coisa que a gente precisa fazer é determinar a entrelinha. A entrelinha, nós podemos utilizar aquela referência. Deixa eu pegar aqui. É... Essa referência aqui, ó. Cadê? De 125. A terça maior. Fica uma boa escala normalmente, tá bom? Então, se eu seguir por essa linha, eu coloco aqui em tudo. Então, vezes... Deixa eu deixar aqui black. Vou colocar 125% na entrelinha. E é isso. Vou definir também as espessuras, né? Aqui, black. Ok. Vamos ver extra black. Aqui pode ser extra black também. Apesar que não deu diferença, né? Sei lá. aqui pode ser black também. Aqui bold. E aqui regular, né? Vamos ver regular? Vamos ver a medium. Também não teve muita diferença não. Então, só me enganou aqui. Deixar tudo com black aqui. Black, black, bold e regular. Ok. Então, nós definimos aqui essa escala tipográfica. Aí, basta a gente adicionar aqui no nosso estilo, né? Então, eu posso chamar aqui de parágrafo e criar um estilo para ele, posso criar um estilo aqui para h4, h3 e assim por diante. Aqui h2, h1, e esse daqui eu vou colocar big, big title, vou colocar aqui até, como assim, e é isso, assim a gente já definiu, por exemplo, a nossa tipografia, então quando a gente seleciona o texto, basta a gente selecionar aqui, por exemplo, aquilo que a gente já determinou, que é big, por exemplo, e aí vai ajustando, nesse caso, vamos ver aqui, tem mais opções aqui, não está certo, eu vou soltar somente para ele poder pegar certinho aqui, e aí a gente vai trabalhando, e note que já ficou salvo, ficou muito mais fácil, é só eu selecionar o tamanho da tipografia ali, que eu quiser. Acabei me estendendo muito nesse assunto da tipografia, mas é porque é importante, então a seguir, na próxima aula, a gente continua nessa parte aqui do hero, e também vamos falar um pouquinho sobre a cor, então antes de definir o hero até, vamos falar também sobre a cor. Até a próxima aula, se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, manda lá no WhatsApp da nossa comunidade. Vou indo nessa, estudar Galuxa, estudar Galuxa, fica com Deus, até mais, valeu, fui! Tchau, 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 tchau!